Mais um sucesso aí do nosso mais novo CD, Concordações Alô, cantinho arrumado! Alô, meu povo de Jacobina, vem assim! Escrevi em dois papéis o seu nome, eu ir morar lá do Japão E dobrei pra sortear, qual dos dois ia tirar, vai ser minha direção Eu tirei o papel com o seu nome, vou ter que cumprir que eu sou homem Só vou viajar em você, só vou em sentido a você Eu não sou louco nem de longe Os dois papéis tinham o seu nome Confia no destino aonde Os dois papéis tinham o seu nome Seu nome Alô, Palo Eugênio! Escrevi em dois papéis o seu nome, eu ir morar lá do Japão E dobrei pra sortear, qual dos dois ia tirar, vai ser minha direção Eu tirei o papel com o seu nome, vou ter que cumprir que eu sou homem Só vou viajar em você Alô, meu prefeitão, é Alô, prefeito de IDC, tamo junto, misturado Canta com a gente assim! Eu não sou louco nem de longe Os dois papéis tinham o seu nome Confia no destino aonde Os dois papéis tinham o seu nome Seu nome Eu não sou louco nem de longe Os dois papéis tinham o seu nome E confiar no destino aonde E os dois papéis tinham seu nome Seu nome Escrevi em dois papéis Escrevi em dois papéis